Vou citar fatos, e se o senhor abrir um procedimento, eu vou provar. No dia 15 de janeiro de 2020, o meu filho Lian, ao vir nessa unidade junto com a minha nora Lini, foi submetido a um procedimento constrangedor de retirar a roupa, se abaixar perante um espelho, amostrar os lábios paginais no caso da minha nora, meu filho e minha nora abaixaram de frente e de posta. Isso já aconteceu com diversos familiares, eu tenho como provar. Quando eu levei o conhecimento do senhor, o senhor pediu informação ao senhor Almeida, o senhor Almeida falou que em momento nenhum isso aconteceu, que foi uma vistoria porque a máquina estava quebrada. Não foi, esse é um fato. Em março começou as medidas restritivas de atendimento de advogado em razão da pandemia. Eu fiquei quatro meses sem ter atendimento de advogado. Eu estou aqui, eu estou há 14 anos nesse sistema, fui o primeiro ano nesse sistema dele. Eu conheço esse sistema, eu tenho experiência para levar ao conhecimento das unidades, porque eu sou um preso, doutor Dalton. Muitas vezes tenho entendimento que eu sou assim meio arrogante, é porque meu tom de voz é de falar, eu estou com problemas psicológicos, eu estou muito prolixo no falar, no escrever. Então, às vezes, quando o senhor lê algum relato meu, eu tenho até medo de escrever diretamente com o senhor, o senhor pode me enfrentar com a sua voz, mas não é isso, doutor Dalton. É que eu, doutor Dalton, eu brigo com o meu direito, eu brigo com a compreensão, seja onde eu estava. Eu estou com a consciência, eu nunca vi em um sistema penitencial acontecer o que acontece aqui, nessa penitenciária, nas bairras da justiça. Doutor Dalton, é muita irregularidade aqui, é muita coisa. O senhor, você dá um exemplo, doutor Dalton, eu estou preso, eu estou preso de remissão, estou querendo ir embora, porque é uma oportunidade. Pô, doutor Dalton, mas eles muscularizam a gente, eles muscularizam, eles cerceiam o nosso direito. Esse agente já me torceu o meu braço, já fez coisas comigo até no fundo, eu comuniquei, estou me apresentando contra eles. Então, esse pantomar, ele está em perseguição contra mim, de 19 dias em greve de fome, não desconsegui falar do senhor, fiquei em greve de fome para tentar atendimento com o meu advogado, só depois disso que eu consegui. Um dia após eu sair de greve de fome, eu estava no setor de enfermaria, no dia 6 de 8 de 2020, ele foi lá, eu sendo atendido pela psicóloga e por mais duas assistentes sociais, ele me humilhou, me exigiu que eu abaixasse a cabeça, eu deitado numa cama, sem conseguir andar, e sem poder fazer qualquer tipo para ele. Ele me humilhou, gritou comigo, fez vários tipos de procedimento. Eu não estou tendo direito a conversar com minha defensoria antes das audiências. Eles estão cerceando meus direitos de tudo quanto é bom. Alguns presos que têm coragem de brigar pelos seus direitos, e que, tipo assim, que não aceitam certas operações, há um novo operário nesse sistema para perseguir esse preso. Eles forjam o procedimento, não o satisfeio, abrem o processo contra a calúnia com o preso. Por quê? Para que o preso fique desacreditado nos relatos que levam à autoridade dele. Eu já fui condenado em PDI, assim, e fui absolvido no processo. Eu, quando cheguei a vida, meu Dauro, fui mantido isolado em uma vigência, chamada Chá, na cela 40, por seis, quase seis meses, uma espécie de R&D administrativo, que é feito contra presos, que eles acham que tem algum tipo de liderança, ou que, enfim, ou seja, alegar que me deixar isolado por um tempo desse é para usar meu perfil, é impossível. Eu estou há 14 anos e conheço meu perfil. Mas eu entendo isso como uma forma de tortura, mesmo que ele não tenha culpa. Eu quero comunicar ao senhor apenas, mas que não volte a acontecer. Eu comuniquei ao senhor que eu estava numa cela escura, o senhor pode, é só mandar, não é qualquer fazer um emprego, uma tortura in loco, que vai propor isso. Sem condição de feitura, em determinado dia, no horário do dia, não dá para ler. Aí a direção responde, ah, o preso não tem que escolher. Eu não quero escolher, eu quero só ter meu direito de ter um ambiente salubre para eu poder ler, poder estudar. Isso aí não acontece.